Uma van de transporte de passageiros pegou fogo na manhã desta sexta-feira na BA-001, a rodovia que liga a BR-367 aos distritos de Arraial da Ajuda e Trancoso, em Porto Seguro. Os passageiros e o motorista conseguiram descer do veículo antes que as chamas se espalhassem. Ninguém ficou ferido. Uma equipe da Polícia Ambiental que passava no momento usou extintores para tentar conter as chamas, mas não teve jeito. O veículo ficou completamente destruído. A polícia ainda não sabe o que teria provocado o incêndio. Há 10 anos, o radar 64 está sempre ao seu lado. Nas ruas. Está até perigoso para eu levar os meus filhos para o colégio, porque os carros estão passando, curvando fora da pista. Na informação. No Brasil só resolve se for assim, se parar alguma coisa. Se a gente ficar lá na porta de uma, na porta de outra não vai resolver. No esporte. Jamais pensei, senti nessa altura da minha vida, uma emoção tão grande como eu senti hoje. Nossos repórteres estão em todos os lugares. Por causa das crianças, né? Se ficar, se a mão não vem, por causa de morrer. O radar 64 é sempre novidade. Transmite de primeira, tudo no momento. Ela pegou a criança pelas pernas, enfiou a cabeça da criança no vaso sanitário e afogou. Ela retirou, colocou a criança no chão e partiu a criança em três pedaços. Radar 64. Uma história de sucesso. 10 anos com você.